É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V no Online. A gente tá aqui na minha garagem e galera, eu vou mostrar pra vocês mais um dos veículos gratuitos que o GTA dá pra você. Vamos lá, abre o celular aqui, vai em Internet, depois você vem em Viagem e Transporte, agora deixa eu ver se é no Legendary, se tem algum grátis aqui. Vai tá no lugar do preço, onde tá de vermelhinho, vai tá escrito Grátis, se tiver, né? Vamos lá, aparece algum aí, eu sei que tem. Eu não sei se é aqui no Legendary, né? Se eu tiver deixado passar foi mal galera, mas eu tô olhando aqui com cuidado por enquanto, no Legendary não tá tendo não. Tá, é no próximo. Wirestock, aqui eu sei que tem, certeza. Ok, tipo, tem uns veículos, ó, o que eu quero comprar é um Rocket Volt, 2.800, eu tenho 288.000, eu acho que pelo enquanto vai dar não. Esse aqui baixou, ó, promoção, hein? Olha a promoção. 712, e ele completa 947. Ah, vamos lá, vamos lá, cadê, cadê os grátis? Ah, tá aqui, ó, Marshall, você pode comprar grátis? Não, né? Tem o Duke ou Death, e o Marshall que é grátis. Vamos ver o Marshall primeiro, né? Em outro vídeo eu trago esse daqui pra vocês também, eu já comprei os dois, tá galera? Só não tô nem ainda. Aí você pode escolher a nacionalidade, é claro que eu escolhi do Brasil, Brasil, né? E ele é um off-road, um jipão off-road aí, muito louco. Depois que você compra, você espera um pouquinho, você vai receber um e-mail da Pegasus, e aí é só ligar pra Pegasus e pedir o seu novo carango. Vamos lá, atende aí Pegasus. Aqui, Marshall, Brasil. Beleza, tá tudo pronto no local mais próximo, ok. Ó, já apareceu piscando de amarelo no minimapa, vamos sair aqui e vamos direto pro localidade onde ele está. Vamos lá, deixa eu achar aqui no mapa. Ah, tá aqui, ó. Marshall. Deixa eu ver se eu tô sozinho, ó. Tô sozinho, ainda bem. Se eu não tivesse... daqui a pouco entra gente aqui na sessão. Se eu não tivesse sozinho... Por isso que eu jogo nos períodos que tem pouquíssima gente jogando, galera. Porque você não consegue fazer nada. Os caras vão... Ficam atirando e explodindo você. Como se não bastasse os NPCs. Que já ficam sacaneando, né. Ainda fica a galera do online querendo te zoar o tempo todo. Vamos lá, opa, outro caminhão igualzinho aquele, hein. Ainda bem que ele tá pertinho, né. Ihuuu. Cadê, 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 cadê? Ah, tá aqui. Olha só, velho. Ah, eu vou ter que levar ele pra um lugar tipo off-road também. Olha só por fora. Será que tem... Deixa eu ver se segurar aqui. Veículo, deixa eu ver se tem como... Portas do veículo. Janteira, todas. É, eu mandei abrir todas as portas, ele não abriu foi nenhuma. É porque tem alguns veículos que dá pra fazer isso. Se ele abre o capô, porta-mala. Enfim. Olha só que loucura, velho. Bora ver por dentro. Olha isso, bicho. Grade de zona cabulosa, ali os mostradores. Vamos ver aqui do lado, atrás. Olha a bandeira do Brasil ali, Malocs. Tá pensando que... Deixa eu ver aqui se tem um lugar bacana. Pô, tem um hipódromo, né. É aqui? Eu não sei, mas eu tô achando que o hipódromo é por aqui. Ou será? Ah, não, não. É aqui, ó. É aqui o hipódromo. Vamos para o hipódromo pra gente... Ah, eu posso sair por aqui, não posso não? Pra gente dar uma testada. Caramba, é difícil de frear, hein. Muito difícil de frear e de fazer curva. Mal que louco, velho. Cara, esse veículo é muito doido. Deixa eu tirar a música aqui, porque saca o meu, né. Música de fundo. Eu já tomei até agora mais de 80 flags nos meus vídeos. Alguns de GTA, mas muitos de Minecraft. Só por causa de música de fundo, galera. Tinha uma música que eu usava que era... Que era do canal No Copyright Sounds. Ou seja, é tipo som livre, né. Livre de direitos autorais. Você podia usar à vontade. O problema foi que o canal parece que vendeu... Essa música pra uma empresa. Tipo assim, a música tava saindo muito. Tinha muito youtuber usando. Aí os caras venderam, malandramente, é claro. Pra empresa. E o que a empresa tá fazendo? Requisitando a monetização em todos os vídeos que caiu essa música. Ou seja, o meu canal também foi um dos sorteados. Cara, esse carro é muito louco. Eu tinha que subir, tá subindo a montanha com ele, velho. Será que... Ah, será que ele vem por aqui também? Oh-oh! Jumpzão monstro, hein. Bora subir montanha, filho. Você foi feito pra subir montanha. Não a árvore, né. As árvores do GTA são Highlander eternas. Olha que louco, velho. Muito, muito doido. Bora subir a montanha com o carro. Olha aí. Cheguei. Vamos pro lugar mais alto, né. Esse carro foi feito pra fazer ali, velho. Ó, tem um pontinho ali que é mais alto ainda. Tem uns canos passando ali. Será que eu consigo dar o jump? Ihuuu. Ihuuu. Aqui você pode pular à vontade. O problema é que o carro quica, né. Porque esse carro aqui pode pular à vontade. Aumentei o farolzinho. Pra ficar padrão. Pra ficar legal. Ó, eu acho que... É, ele não pula. Não pula. Eu vou tentar passar por outro lado. Ah, não. Aqui não dá. Aqui não tem como. Vai ter que dar a volta mesmo. Vamos dar mais um jump por aqui. Subiu. Caraca, esse carro é muito louco, velho. Se eu precisar subir montanha no GTA daqui pra frente, é esse carro que eu vou usar. Caramba, caramba. Não, 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 não. Freio, 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 freio. Calma. Calma. Bora ir lá no alto. Ali, ó. Tem um lugar ali bacana. O negócio é... Dá pra chegar por aqui por cima. Se não der, eu vou subir a montanha, maluco. Eu sou... Eu sou o bichão, rapaz. Sou... Nesse carro aqui ninguém me segura, não. Eu acho que ele vai até na água se for rasa. Bom, querendo ou não, eu vou descobrir isso agora. Olha, velho. O bicho sobe tudo, bicho. Olha lá, vamos pra água. Caramba, a capota do carro voando ali. Oxe. Já achei que ele... Bom, aí eu também quero demais, né? Ele foi feito pra rali, mas não foi feito pra subir pedregulho íngreme. Olha só, velho. Na água também vai bem pra caramba. Nossa, velho. Muito doido esse carro. Show de bola. Vamos mais pra cá. Eu acho que aqui eu já consigo subir. Já? Já. Com certeza já. Vamos pela trilha, né? Que é melhor. Tem uma pista até aqui, ó. Uma outra trilhazinha. Inclusive tem muita corrida que foi feita por criador, né? De conteúdo aqui do GTA. Que eles usam essas trilhazinhas assim, ó. Pra você usar com esses carros off-road. Para de me ligar, velho. Não vou atender. Já falei. Era chato. É porque eu sou dono do motor clube. E aí tá vazio lá de recurso, né? E aí eu tenho que fazer algumas missões pra poder encher. Aí o cara fica enchendo o saco. Olha só, velho. Que nascer do sol incrível. Eu não quero conversar contigo também, assistente. Depois que eu comprei o... O escritório, né? Todo, todo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ali o sol já tá nascendo. Que maravilha, rapaz. Eu subo aqui? Sobe aí, velho. Não. Por que você não... Ah! É isso aí, ó. Brasil. Olha só que thumbnail linda. Bom, galera. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Pra esse vídeo não ficar muito extenso. Ele foi mais um veículo que a gente pode conseguir aí. De graça. Nos sites de GTA. Até o nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. Até lá. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de